Enquanto isso, vamos à região norte, porque Sabrina Aguiar, pelo que eu vi, quase todas as regiões de Santa Catarina agora estão no nível gravíssimo para a Covid-19. E você vem com mais detalhes pra gente, né, falando da situação grave também da região norte do estado. Sabrina Aguiar, um ótimo início de tarde de sábado pra você. A informação ao vivo é contigo, Sabrina. Valeu, Zanotto. Ótimo início de tarde também a todos. Realmente, não só aqui no norte, mas em todas as regiões praticamente do estado, a situação é que o mapa ilustra muito bem. No nível gravíssimo, que é a cor vermelha quando a gente olha pro mapa de Santa Catarina. Apenas uma região está no nível grave, que é a região de Carbonífera, que fica ao sul do estado. Essas atualizações do mapa de risco, elas aconteciam geralmente de quarta pra quinta-feira. A partir do dia 5 de fevereiro, as atualizações passaram a ser às sextas-feiras. E justamente pra ajudar os municípios a traçar continuidade ou não dos decretos para os cuidados da Covid-19 nas cidades. E que pontos, né, influenciam, foram avaliados pra colocar aí, como a gente vê no mapa, todas as regiões praticamente nesse nível gravíssimo. O primeiro ponto, que é avaliado, inclusive, pelo Centro de Operações de Emergência e Saúde, tem a ver com o chamado evento sentinela, que é o número de óbitos por 100 mil habitantes por Covid-19. Outro fator, a taxa de transmissibilidade, ou seja, passar de um para o outro. E o último é o monitoramento. E aí estamos falando de testes realizados. A gente, inclusive, tem agora pela manhã, já que saiu, né, esse novo mapa de atualização, uma análise da, justamente, quem está à frente de toda essa apuração, né, dos dados da Secretaria de Estado da Saúde, que é a Bianca Vieira. Vamos acompanhar. Quanto ao indicador sentinela, de óbitos por 100 mil habitantes na semana e a taxa de transmissibilidade, temos três regiões em situação de risco alto, sete regiões em situação grave e seis regiões em situação gravíssima. O indicador de capacidade de atenção, que reflete a ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 no Estado, nos indica que 15 regiões possuem ocupação maior que 70% e apenas uma menor que 70%. De fato, sete regiões estão saturadas em termos de ocupação de UTI. Uma última observação sobre a tendência de casos ativos diários é que ela se estabeleceu como alta para uma nova onda de casos no Estado. Pois é, e está aí o mapa, então, para, na prática, mostrar realmente que exige muita atenção. Na região do Grande Oeste, por exemplo, a grande preocupação de quem está atuando aí com toda a análise desses dados é a alta ocorrência de óbitos. Aqui no norte do Estado, o alerta é pela taxa de ocupação de leitos de UTI, que, por exemplo, Grande Florianópolis e outras regiões também estão nesse alerta. Em Joinville, de acordo com as últimas informações da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa está em 81% de ocupação de leitos exclusivos para a Covid-19. Voltamos ao estúdio, Zanotto. Obrigado, Sabrina Guiá, pelas suas informações. Um abraço para você atualizando a questão da Covid em praticamente todas as regiões.